Flamengo e Santos no Maracanã, apenas um amistoso, mas com Pelé e o Mengo em Franca Ascensão. Portanto, os melhores ingredientes. Pelé correndo como fazia há 10 anos, quando começou a jogar o máximo. E todo o time Santista mostrando mesmo, sem valer pontos, que a academia está voltando a praticar o fim do futebol. O problema é que a defesa rubro-negra está cada vez mais firme. O Santos tentava o gol, mas os craques da Gávea pontificavam, principalmente Manicera. Primeiro tempo em branco e Pelé teve chance de marcar logo no começo da etapa final. Nesse jogo igual, o Flamengo também fez bons ataques e teve condições para a vitória. Os goleiros foram muito empenhados e não deixaram passar nada.